Música Está rolando mais uma edição do vestibular de verão do Centro Universitário Campo Real. As provas estão sendo realizadas aqui em Guarapuava e também em mais oito cidades da região. E a grande novidade deste ano são os dois novos cursos, Ciências Contábeis e Fisioterapia. Música Oi gente, bom dia! Hoje estamos aqui na Campo Real, no nosso Centro Universitário, dando boas-vindas aos nossos futuros alunos, né, que vieram fazer a prova do vestibular. E para a Campo é uma satisfação muito grande dar continuidade a todo esse processo de crescimento, a esse processo de melhoria na condição de vida dessas pessoas, e principalmente poder recepcionar não só os alunos, os futuros acadêmicos, mas também os pais que vieram hoje conhecer toda a estrutura da Campo Real, estrutura essa que tem feito a diferença na formação dos nossos profissionais. Sejam bem-vindos, gente! Música Os resultados você acompanha em nosso site camporeal.edu.br e também em nossas redes sociais. Se você também quer fazer parte do universo acadêmico, venha para o Centro Universitário Campo Real. Música Música